Continuando o vídeo de compras no Japão, essa parte 2, e o Luke veio dar oi. Antes de começar, o Luke veio dar oi, ele falou que não é mais pôr pro Japão, né, Luke? Que ele não consegue ficar longe de mim, é muito amor. Ele tá morrendo de sono porque tomou banho hoje, está cheiroso. Esse é o Luke, o amor da minha vida. Ai, que cheiro gostoso. Vai lá, vai. Vai lá dormir. Vai lá dormir, neném. E vamos continuar, gente. Continuando essa segunda parte de compras no Japão, como eu estava dizendo, eu parei no outro vídeo falando do CELD, desses sabonetes aqui. Outro sabonete que eu comprei lá no Japão, os sabonetes do CELD eu comprei no Donk. O Donk é uma loja maravilhosa lá no Japão, cara, uma loja gigantesca, tem em todas as cidades e vende tudo. Vende comidas, roupas, malas, cosméticos, utensílios domésticos. Cara, vende tudo. Donk é o paraíso, o paraíso. Cara, tem uma musiquinha maravilhosa que fica tocando lá dentro que eu não lembro agora, mas é uma coisa. E eu fiquei apaixonada, cara. Eu fiquei em todos os Donks, eu entrava porque os preços eram incríveis, assim. Foi a melhor loja que eu gostei do Japão, assim. Uma coisa louca. E lá no Donk vende o CELD por aquele preço maravilhoso que eu falei no vídeo anterior, assistam. E vendia também esse outro tipo de sabonete aqui, que é da Softimo. Esse é o Mineral Wash, é um sabonete também para o rosto. E ele é do mesmo estilo do CELD, ele é bem grosso também. Faz bastante espuma, tira super oleosidade, só que eu ainda gosto mais do CELD do que esse daqui. Ele é um pouquinho mais barato até que o CELD. Esse custava uns 250 ienes, 240. O look está tossindo. E é muito bom. Também gostei, mas ainda prefiro o CELD. E vamos embora. Outras coisas que eu comprei no Japão, foi isso daqui. Foi essa loção de ácido hialurônico da Radalabo. Eu estou mostrando dois, porque eu trouxe vários, gente. Desses produtos que eu estou mostrando, eu trouxe mais de um em alguns deles. Porque são coisas que você não encontra aqui no Brasil, só encontra pelo eBay. E é um pouco caro ficar comprando. Então, aproveitando que eu estava lá, eu comprei. E essa loção é tipo um tônico. Na verdade, é meio que uma loção mesmo da Radalabo de ácido hialurônico. Que eu li no Cosme Asia. E o Pedro estava falando maravilhas. Que era muito bom. Que hidratava muito mais do que água termal. Que valia muito a pena. Que para a pele dele, que era sensível, era incrível. E cheguei no Japão, claro, que eu ia comprar também. Um negócio que hidrata mais do que água termal. E é maravilhoso. E recomendado pelo nosso querido Cosme Asia lá, que só fala maravilhas. Eu tinha que experimentar. Olha o Luquinho. Ele estava se rolando na cama, tossindo. E aí, foi uma maravilha, gente. Eu estou amando. Esse daqui é muito bom. Eu uso sempre de noite. Depois do banho, o rosto fica bem hidratado. Sabe? Você sente... Ele não deixa sensação de nada. Ele é meio que uma água. Só que ele é um pouquinho mais grosso. Tem uma sensação de um gel aquoso bem mais aguado. E aí, você passa no rosto e ele gruda no começo. E aí, você tem que ficar dando batidinhas assim, ó. Você fica batendo. E a mão vai grudando no rosto. Até que depois seca completamente. Parece que você não passou nada. E é muito bom. Custa por volta de 800, 900 ienes lá no Japão. De 8 a 9 dólares. Dependendo do lugar que você compra. Achei no Donk. Temos tudo no Donk. Valeu muito a pena. Trouxe pra minha mãe. Trouxe pra minha sogra. Trouxe pra todo mundo. Outra coisa, gente. Que eu ganhei. Eu ganhei um da Casinha Rosa. Mas eu também comprei mais lá. Porque, cara. Tinha que dar pra minha mãe. Pra minha sogra. Pra todo mundo. Isso daqui é uma maravilha. Esse daqui é o colágeno. É um gel de colágeno. É uma loção que tem vários efeitos. Ela é primer. Eu tenho um fechado aqui. Tenho um fechado que se sabe, hein. Contra o que eu já falei. E ele é loção, essência, emoção, cream e make-up base. E ele tem várias... Ele tem 2 miligramas de colágeno. E serve pra várias coisas maravilhosas aí. Que estão escritas em japonês. E eu não sei o que estão falando. E é muito bom, gente. Isso daqui. Eu uso sempre ele também de manhã. Eu não tô usando todo dia. Porque eu tô com vários produtos. Então eu vou revezando. Mas ele... No começo, quando você passa. Ele tem uma sensação. Claro que você passou alguma coisa no rosto. Mas depois ele seca completamente. Parece que você não passou nada na pele. Não deixa ela oleosa, nada. Ele não tem óleo. Maravilhoso. Custa por volta de 1.200 ienes. O que dão 12 dólares lá no Japão. Mais aquele imposto de 8% que eu falei pra vocês no vídeo anterior. Tudo que eu tô falando aqui está sem o imposto. Vocês ainda tem que acrescentar 8% que é o valor do imposto lá no Japão. Eu esqueci de mostrar uma coisa do Daiso que eu comprei. Que eu tava falando no vídeo anterior. Gente, isso aqui vende no Daiso do Japão. Isso daqui é um detergente for proof and sponge. É um detergente pra você limpar pincéis e esponjas de maquiagem. Gente, isso é incrível, cara. Custa 100 ienes. Eu não sei porque não tem aqui no Brasil. Cara, ele limpa muito. Eu limpava minhas esposas e pincéis com sabonete Johnson, Protex, que tirava bactéria. Eu até falei. Eu falei sobre ele no meu Instagram. Gente, me sigam no Instagram. O link está aqui. Dou resenhas lá no Instagram. Faço mini posts e tudo mais. Direto lá no Instagram. E eu falei disso aqui. Ele tira muito a base. Se você vai limpar essa Beauty Blender aqui. Ou um pincel de base. Cara, ele tira super bem. Foi a primeira coisa que eu usei no meu pincel que ficou branco de novo. Isso aqui parecia novo. Ele é muito bom. E custa 100 ienes lá no Japão. É super incrível. Super barato. Vale muito a pena. Recomendo demais. Mais uma coisinha que eu já fiz post também lá no meu Instagram. É esse sabonete em pó da Suissal. Eu não sei se é Suissal de alguma outra marca que me falaram. Só que eu esqueci. E eu ganhei da Vanessa do Love Lila aqui. Beijo, Van. Obrigada. Você me deu várias coisas maravilhosas. São cápsulas pequenininhas. São cápsulas. Não sei se vocês vão conseguir ver. E nessas cápsulas vem a quantidade certinha pra você lavar o rosto uma vez. Você abre a cápsula. E... Ups, você não tá fazendo nenhuma loucura aí não, né? Você abre a cápsula. Coloca na mão. Com a mão úmida. E aí você esfrega. E faz uma baita de uma espuma. Uma baita de uma espuma. E você lava o rosto. Cara, eu adoro usar quando eu tô tomando banho. E você lava o rosto. E, gente, limpa muito. Ele tira toda a oleosidade. A Vanessa falou que ele é pra acne. É pros poros. Ela falou várias coisas que ela deixou em comentário lá no meu Instagram. Só que eu não estou lembrada agora. Fiquei a cabeça fraca. Mas ele tem vários benefícios, gente. É muito bom. E dá pra comprar pelo eBay, viu? A maioria das coisas que eu tô mostrando aqui, dá pra comprar pelo eBay, gente. Então não se desesperem. Claro, vocês vão pagar mais caro, vão. Ai, tô esquecendo de coisas. Mas você vai pagar... Vai dar pra comprar. Vai dar pra experimentar, né? Se você não puder ir até o Japão, que é um país super caro de ir, pelo menos dá pra experimentar algumas coisas. Continuando com as coisinhas que eu ganhei da van, ela me deu essa água termal aqui da The Face Shop. É o Cooling Mist. Da linha Eco Therapy. A The Face Shop é uma marca coreana que tem lojas lá no Japão. Eu não achei nenhuma, gente. Talvez porque eu não sabia como era a frente da loja, também é difícil a gente enxergar. Eu já pontei muita coisa. É difícil achar as coisas lá, porque, cara, é um colorido imenso, uma coisa louca. E, gente, que gostoso. Tem um cheirinho super suave e é uma água termal, assim, super gostosa, gente. Super gostosa. Eu uso de vez em quando, mas eu não tô usando tanto no inverno, porque eu adoro esse produto, assim, pra usar no calor. Então, calor, vem aqui. Vou te usar, vou alasar, cheia dos produtos, eu estou. E é isso. Gente, eu não sei o preço disso, porque foi presente, tá? Então, eu não sei falar. Mas vem de The Face Shop no ebay, aí temos a Rodo lá no ebay. Outra coisa que eu ganhei da VAM, que eu adorei, foram esses produtos da linha Green Tea, que eu vou mostrar outros aqui, que é de chá verde. Gente, esse é o Body Mist. Ai, que tem um cheirinho bom. Ai, gente, tem um cheirinho tão gostoso e suave. É muito gostoso isso daqui, eu adorei, porque é um cheiro que eu gosto. É um cheirinho super suave, adorei, adorei, adorei. E vem de lá no Japão, e eu não sei o preço também, porque foi presente. Mas eu acredito que nada seja muito caro. Porque no Japão as coisas geralmente não são tão caras, tirando das marcas mais caras, assim, um shisei do cara, da vida, né? Uma coisa lá, Fujifilm, os cremes da Fujifilm. Outra coisa que ela me deu também foi esse creme, Mild Body Wash. Esse daqui, na verdade, não é um creme, perdão. É um sabonete pro corpo. De Green Tea também. E é super cheiroso. Esse daqui eu não abri, não usei ainda, mas eu acredito que tenha o mesmo aroma, a mesma fragrância da linha toda de Green Tea. E o outro é a loção hidratante. Esse já usei, é muito gostoso, gente. Ela é super cheirosinha, ela não deixa pesado, ela seca rápido. Então é uma maravilha, é uma maravilha de Deus. Outra coisa que eu comprei no Japão, gente, que eu amei. Eu amei, eu queria muito, assim, eu sempre, eu tô olhando aqui em moto pra ver as coisas que faltam, tá? Eu sempre quis testar na minha vida, mas não vende aqui no Brasil. E era caro comprar de fora, e eu tinha dó. É esse Imbrolis, que é esse hidratante aqui francês, na verdade, não é japonês, mas ele vende lá no Japão. E esse Imbrolis é um hidratante super concentrado, e super, não sei se ele é a base do que, gente. Eu já tinha ouvido falar do que ele era a base de alguma coisa louca, e eu não esqueci. Ele é super forte, e na verdade, maquiadores famosos usam ele antes de maquiagem, não sei o que. Eu não gosto de usar antes da maquiagem, porque eu acho ele super oleoso. Eu uso, sim, antes da maquiagem, mas só em algumas áreas, em volta dos lábios, que eu tenho os lábios super ressecados, e aqui fica até meio branco, de tão ressecado, e assim, em volta dos olhos. Mas eu uso ele todos os dias antes de dormir. Então, quando eu me maquiar, eu só uso nessas partes. Mas eu uso quase que no meu rosto todo, tirando algumas áreas que são oleosas demais. Eu uso esse Imbrolis, cara, eu uso pra dormir, ele deixa o rosto maravilhoso no outro dia. Assim, eu fico com a pele super macia, eu tô viciada, eu uso todos os dias. Ele tem bastante, porque eu uso bem pouquinho. Ele é super grosso, parece uma pomada grossa aqui. Lembra até um Bepantol da vida? Ele espalha bem, mas é aquilo, ele fica um pouquinho oleoso. Ele não é um creme seco, cara, ele é um creme hidratante. Ele é maravilhoso, cara, eu recomendo pra todo mundo, Imbrolis é incrível, é o creme que todo mundo tem que ter, porque isso aqui, cara, deixa uma pele que é uma maravilha. Deixa a boca, assim, tudo macio. Parece que você passou Bepantol, só que não é aquele melecado do Bepantol, entendeu? Ele absorve muito mais, porque ele é um creme, não é uma pomada. Mas, enfim, vale muito a pena. E eu comprei no Japão, eu comprei numa loja que se chama Plaza, dentro de um shopping. Eu paguei 2.800 ienes, que dá 28 dólares, nesse aqui, e vinha mais uma miniatura. Então, vinham esses dois. E aí, eu até perguntei pras meninas, e algumas meninas tinham pagado esse preço, falaram que era o preço normal, que era pra eu comprar e tudo mais, e eu comprei. Só que depois, gente, eu fiquei sabendo que naquela loja Base, que eu falei do vídeo anterior, que eu fui junto com a Cacau, lá vendia por 1.900 ienes, 19 dólares, ou seja, quase 10 dólares de diferença de uma loja pra outra. Então, eu comprei no Plaza de Tóquio, um, comprei um desse pra mim, que eu paguei 2.800 ienes, 28 dólares mais o imposto, e depois na loja Base eu comprei mais um, comprei um pra minha mãe e pra minha sogra. Cara, que maravilha, que maravilha esse embriolice. Esse sim é um negócio que estará em favoritos aí, a Holdo, que vocês vão ver demais, vão ver demais em vários favoritos. Eu vou mostrar mais uma coisa que eu comprei no Japão. No Japão, a gente encontra muito essa linha, essa marca de água termal, que chama Evian. Essa marca eu tinha achado em Dubai também, mas sei lá, não quis comprar, assim, não liguei pra ela. Eu acabei comprando lá no Japão, uma miniaturinha, mas eu nem testei, porque como eu falei, eu gosto de usar mais no verão. Eu não lembro o preço, eu acho que foi por volta de uns 600 ienes esse pequenininho, uns 6 dólares, mas não era muito caro. Não era muito caro, não. Mais uma coisa que eu ganhei da Vanessa, do La Vila, que foi esse creme de colágeno. Esse creme aqui de colágeno é pro corpo, tá? Falando que é uma fórmula sem 5 aditivos. Não tem óleo mineral, não tem parabeno, não tem benzopenônico, não sei o que é. Não tem corantes artificiais e não tem triatalonamine. Que é um bagulho aí que a gente não sabe o que é. Provavelmente Cosmiase deve ter falado lá, mas eu não entendo. E é um creme de colágeno pro corpo e eu ainda não abri, não tô usando, porque eu tô usando no momento cetafil de hidratante. Até devia, né, usar um bagulho assim pra dar uma firmada, porque eu ando meio caída. Mas assim, eu tô usando o mais hidratante agora, nessa época fria. E aquilo, esse creme é da The Face Shop e ele tem... Vende no Japão, uma marca coreana, mas vende no Japão, só que eu não sei o preço porque foi o presente. E por último que eu ganhei da Vanessa, foi essa loção aqui que é um stop winkle. É uma entidade, só que é pro pescoço, pro colo e pras mãos, sabe? Não é pro rosto. E gente, que maravilha, eu tô usando isso sempre. Até por aqui, assim, eu tô usando isso sempre. É muito legal. Eu, assim, eu não sei se tá tendo um efeito ou antidade, porque eu não tenho grandes aparências, assim, de antidade, mas deixa super hidratado. E não deixa melado, sabe? Depois, então, eu tô gostando, estou gostando, estou gostando. Cheirinho agradável. Cheirinho, assim, de gel de nada. Assim, super refrescante. Look, estou de olho, estou de olho no look. Vai mijar minhas coisas, cachorro safado. E é isso, gente. Também da marca The Face Shop. A Vanessa me deu várias coisas da The Face Shop, graças a Deus, porque eu não achava, gente. Eu não achei loja da The Face Shop no Japão. Ah, inclusive, tem duas coisas. Tem duas coisas que eu quero mostrar pra vocês, que eu vou mostrar no outro vídeo, que são lencinhos, tá? Que eu também já falei no meu Instagram, mas eu esqueci de pegar. Então, pra não levantar aqui e mostrar a minha calça do pijama pra vocês, eu mostro no próximo vídeo, na parte 3. E é esse stop winkle aqui que eu também gostei muito, só que eu não sei o preço. Tudo isso da The Face Shop vende no Ebay. Lá você encontra muito The Face Shop no Ebay, e no Ebay chega a ser mais barato do que do Japão, até, pra gente comprar, porque vem direto da Coreia. Senão chega a ser mais barato. No Japão é um pouco mais barato, mas chega a ser mais barato do que comprar um produto japonês pelo Ebay, um produto coreano pelo Ebay, porque produtos coreanos costumam ser um pouco mais baratos ainda do que os... Os produtos coreanos costumam ser um pouco mais baratos que os produtos japoneses. Então, por isso, o valor deles no Ebay é ainda um pouco mais em conta. Consegui, consegui. E, gente, é isso. Uma coisa que eu vou mostrar por último pra fechar essa parte 2 das minhas compras no Japão, é isso aqui, ó, que foi a Angela Ide, minha querida, que me falou pra eu comprar, quando a gente fez um passeio lá num donk, a gente tava num donk de algum lugar que eu esqueci, acho que era de Ginza, e ela falou, Joyce, compra isso aqui, cara, que isso aqui é uma coisa louca. Isso daqui, gente, é uma escova pra lavar o cabelo, você faz umas esfregadas. Não é pra você pentear, porque isso aqui é de borracha, pelo amor de Deus, né, quebrou o cabelo todo. Você dá umas, sabe, você lava o cabelo meio assim, fazendo os movimentos assim, ó, no banho, faz uma espuma, cara, faz uma... Ai, meu Deus, me enrolei toda. Faz uma espuma louca e é uma maravilha. Eu gostei muito disso daqui, Angela. Ela lava muito o cabelo. Depois você sente que o cabelo tá mais limpo, sabe, com isso daqui. Então eu gostei bastante desse berego-dego japonês aqui, e foi por volta de, acho que uns mil ienes também, foi uns 10 dólares, mas valhou a pena. Esses 10 dólares valeram a pena. Eu gostei bastante. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Teremos o próximo vídeo, a continuação das minhas compras no Japão. Lembrando que eu comprei muita coisa, porque o Japão é um país que as coisas de farmácia são relativamente baratas, assim, não se compara com o Brasil, que aqui é tudo 80 reais, 60 reais, 49 reais. Então é um país que dá pra você comprar as coisinhas de farmácia. Coisas de marcas importadas são caras no Japão, assim como são caras aqui no Brasil. Mas as coisas japonesas têm um preço muito bom lá no Japão, então por isso que dá pra você comprar. E outra, eu comprei porque é uma coisa que eu gosto, eu gosto disso, eu coleciono praticamente maquiagem, é claro que eu uso tudo, eu procuro usar tudo, mas é um tipo de coisa que me faz feliz. É uma coleção, tem gente que coleciona selo, tem gente que coleciona chinelo velho, entendeu? Tem gente que coleciona sapato e tudo mais, tem gente que gosta de comprar boné. Joyce gosta de comprar maquiagem e cosméticos, mas eu procuro usar tudo. E coisas que eu comprei em maior quantidade é porque eu uso muito e eu comprei a mais pra poder usar depois, porque ia acabar e eu ia ficar sem, cara. Aí é triste, né? Você foi até o outro lado do mundo pra trazer um negocinho só e ia acabar depois de um mês, você ficar ali a ver navios. Enfim, gente, eu tô falando aqui groselha, mas teremos no próximo vídeo. Beijos, assistam o próximo, espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei e se inscreva no meu canal. Tchau, tchau. 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 Tchau.